Então, nos primeiros períodos, ele é um curso que dá uma base. Para qualquer área da saúde, você tem que ter as disciplinas que vão dar base à saúde coletiva. Então, você tem disciplinas com uma carga horária teórica até um pouco maior, e você tem, nesse primeiro momento, você quase não faz veterinária. A única disciplina nos primeiros períodos que se tem da veterinária mesmo é a própria anatomia, 1 e 2, e você só vai ter mais contato com o animal mesmo a partir do quarto, quinto período. Então, no começo, as disciplinas que tem em todos os cursos da saúde, elas são ofertadas nesse início. Então, a gente está falando de biologia, citologia, histologia, a gente está falando de ciências ambientais, a gente está falando de farmáculo, que tem em todos os cursos da saúde. E aí, no primeiro período e segundo, que também a gente entende que o aluno chega um pouco imaturo nisso, até não vendo a importância da anatomia, porque ela se faz importante para o resto do curso como um todo, são essas disciplinas que eles têm mais contato. E que também dá um pouco mais de medo, porque não é fácil. A anatomia veterinária são quatro espécies que a gente analisa e de forma comparativa. Na medicina humana, você tem uma espécie, para estudar a anatomia do ser humano ali, né? Agora, na veterinária, você tem quatro espécies, comparavelmente uma com a outra, os nomes das estruturas mudam, então dá um susto na galera. Mas, depois que vence essa etapa, aí sim começa, vamos dizer, de verdade o curso, e aí a gente vai ter toda a amplitude que o curso fornece com relação às disciplinas em contato com o animal. Professor, e a gente, a nossa região, é uma região que está carente desses profissionais, né? Porque o curso é novo na nossa cidade, e como que está o mercado para esses profissionais, para essa turma que está formando agora, como que está essa procura por profissionais, por médicos veterinários? Cara, está muito intensa, isso também falei desde o início com a primeira turma, com as turmas que estão, né, que basicamente iniciaram o curso, que eu sempre falei para eles, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Porque, por muito tempo, a veterinária foi, precisou ter aqui, né? Então, era um curso que era muito procurado, muito falado, que não tinha antes de 2019. E desde que surgiu, a gente vê um movimento muito legal e muito interessante no mercado de trabalho aqui. Tem chegado cada vez mais empresas procurando profissionais, ou até estagiários, e fazendeiros, por exemplo, porque aqui tem muita terra também. Então, essa questão, né, da parte agrária no Brasil, ela está a todo vapor. Até por conta de exportação de carne, leite, essas coisas todas, está um mercado muito aquecido no Brasil. E realmente falta profissional. E aqui tem muita terra, que precisa ser muito amplamente melhor explorada, e a melhor pessoa para fazer isso, o melhor profissional para fazer isso, é o médico veterinário. Então, seja na parte de reprodução, na parte mesmo de ambientação, né, da tríade, da produção animal, que é a sanidade, é a parte sanitária, é a parte de alimento, é a parte propriamente de lida com animal, está precisando muito. E desde que eu cheguei aqui, a veterinária também de pequenos animais evoluiu muito. E cresceu muito também, né. Desde que eu cheguei aqui, a gente tinha praticamente um hospital. Hoje a gente já tem, até com o próprio Hospital da Univale, três grandes hospitais aqui na região. E fora a bacia do Vale do Rio Doce, que necessita, né, de cidades vizinhas que necessitam de veterinários. Como a gente ainda está entregando para o mercado esses primeiros profissionais, a procura por estagiários também tem sido muito grande, né. Quais são as principais oportunidades que o curso tem recebido para que seus alunos façam o estágio? É, a gente até vê que tem, por exemplo, né, hoje parceiros nossos já com a cooperativa Vale do Rio Doce, alguns até frigoríficos, já chegaram a nos procurar. Empresas de medicamento, né, porque tem que difundir, por exemplo, algumas marcas. Uma das funções também do médico veterinário é ser representante de medicação, representante de grandes empresas de ração. Então a gente está vendo que antes as empresas precisavam enviar funcionários para cá. Hoje a gente já está, esses veterinários se formando no mercado aqui. Então essas empresas já estão querendo, porque é custoso também, enviar funcionários para cá e ficar nesse translado. Às vezes se tem alguém já residindo aqui e que pode assumir essa representação, né. Então, hoje quem procura mais por estagiários são realmente essas grandes empresas, então como o MSD, Bayer, a própria cooperativa, que tem essa necessidade, né. Música 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 Música